E triplicou o número de estrangeiros que buscam refúgio aqui no Brasil. Apenas no ano passado, mais de 2 mil pessoas solicitaram a proteção. A maior parte dos pedidos vem de países do continente africano e das Américas. Hoje, o Brasil abriga mais de 4 mil refugiados, sendo grande parte angolanos.